Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Prefeito, como que é comemorar 351 anos de Atibaia? É uma alegria muito grande, é aqui concentrar todas as escolas, a comunidade aqui, e com alegria, né? A criançada de hoje é o futuro da nossa cidade, e graças a Deus a gente está investindo nas crianças, porque o futuro é investir no futuro da nossa cidade, e aqui está resultado, eu acho que é um dia muito comemorativo. O desfile contou com a participação de todas as escolas. Tinha Emília Grande, Emília Pequena, dentre as escolas, diversos temas abordados, como a região norte e a formação da população de Atibaia. Giovana, como que foi desfilar hoje para a cidade, completando 351 anos? Foi muito legal. Qual escola que você representa? Pedro de Alcântara. E você, mamãe, como que foi ver a sua filhota desfilar? É um orgulho, é um orgulho, nossa, é um orgulho para mim ela desfilar. Né, Gi? Ainda mais representando a cidade, né? Mais orgulho ainda. Foi muito legal, foi como voltar ao passado e me relembrar como que foi a apresentação onde eu vejo por foto só, né? Mas foi muito bacana, muito legal. Eu nasci aqui, eu sempre morei aqui, né? Fiquei dois anos fora só, mas é importante, é legal acompanhar a evolução da cidade também. Eu acho lindo, porque eu movimento todas as escolas, todas as crianças, né? Então, a apresentação são muito bonitas. Futuro da cidade, né? Exatamente, exatamente. E para quem ia desfilar, a ansiedade era muita. Eu faço parte do grupo de ginástica de qualidade de vida. E nós vamos desfilar hoje, que é a violência contra a mulher. Então, eu estou muito ansiosa. Estou aqui até com a camiseta. Filma a camiseta. O desfile contou também com atletas da cidade. Natação, bicicross, lutadores de artes marciais, ginastas. E as fanfarras também foram atrações do desfile. E as fanfarras também foram atrações do desfile. Galera! Aplausos